Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga O que passou foi um dia pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode gritar no retormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmanjo em dor Se você fica eu quero dar meu amor Dentro de toda história, sim, começo, meio e fim Outra vez talvez, talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera E aí 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 Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmanjo em dor Se você fica eu quero dar o meu amor E aí 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 Tá bom.